E aí melhores, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, mas vou mostrar pra vocês aqui a terceira parte daquele vídeo do porta-malas cheio de consoles. Hoje é só a parte dos jogos que eu acabei adquirindo naquele lote, beleza? Então, vamos começar já em grande estilo. Acabei pegando essa Mortal Kombat Ultimate. Esse joguinho aqui fez muita parte da minha infância, vamos dizer assim. Na época onde eu não podia jogar Tekken Go Fighter, eu tinha Mortal Kombat Ultimate aí pra jogar. Um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo. Tem aí também o Mortal Kombat 3. Paralela, tá? Essa também aqui era paralela. Eu vou mostrar pra vocês primeiras paralelas. Bike Mister, Bike Mice, não sei como se fala. Donkey Kong 1, essa daqui é uma paralela que tá salvando. Da hora. Ah, quero avisar pra vocês também que algumas fitas daqui vão pra venda, tá bom, gente? Como eu tinha falado no vídeo anterior. Toy Story, ontem eu tava na live aí e falaram que esse joguinho aqui é muito bom. Nunca joguei. X-Men. X-Men aí, ó. Power Ranger. Esse daqui é muito bom, esse daqui é briguinha de rua. Que eles podem morfar no meio da briga. Fez parte da minha infância também. Spider-Man. Donkey Kong 2. Só que essa Donkey Kong 2 aqui, ela é original, ó. Olha que da hora. Acabei abrindo ela aqui, ó. E olha só. Donkey Kong 2 original, salvando. Só tá na carcaça paralela, né? Infelizmente. O jogo aí da minha infância. Tartarugas Ninjas, 4. Bugs Life. Donkey Kong 1, paralela e salvando. Cara, é muita fita, meu. Batman Returns. Super Street Fighter 2. E uma outra repetida aqui do Power Rangers. Beleza? Essas daqui foram as paralelas. Agora eu vou mostrar pra vocês as originais. Essa tá muito bonita, gente. Essa daqui é Timão e Pumba. Meu, esse cartucho tá muito bonito. Parece novo. Tá mint, como os colecionadores falam, né? Tá aí, Timão e Pumba. Não conhecia esse jogo. Acabei conhecendo agora. Super Star Wars. Original. Jungle Book. Esse cartucho aqui também tá bem bonito. Só a traseira dele aí que deram, sei lá, um chute. Aconteceu isso. Kirby Avalanche. Cartuchinho também bem conservado. Somente a parte traseira que tá meio... Meio judiada do tempo. Marcas de tempo, né? Do uso. E Tetris 2. Esse tá bem bonito também, hein? O último aí, um joguinho repetido também. Jungle Book. Beleza, gente? Peguei também do Nintendo 64, o F-Zero X. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Eu fui jogar no Nintendo 64 pra testar e acabei jogando umas quatro partidas. Até o jogo ficar difícil, né? Mas esse joguinho aqui é muito bom. Pra quem jogou o F-Zero do Super Nintendo, vai ter boas lembranças jogando essa evolução aqui do Nintendo 64. Top Gear Rally, também peguei. Tá? Então, gente, esses daqui foram os jogos de Super Nintendo. Tem alguns jogos também de Neo Geo que eu acabei pegando lá. Pra completar minha coleção de Tequingo Fighters do Neo Geo MVS. Vou mostrar no próximo vídeo aí, que vai estar junto com um outro presente aí que um inscrito deu pro canal. Tá? Então, eu vou pegar minha máquina e vou trazer aqui pra gente testar, beleza? Por isso que eu não vou conseguir fazer vídeo hoje. Eu não tô com a máquina de fliperama aqui ainda. Tá lá no meu colega. E aproveitando o vídeo, como é um vídeo que eu estou anunciando alguns produtos pra venda, eu vou mostrar também os outros itens de Super Nintendo que tem à venda aí, gente. Eu tenho esse daqui, ó, o Mickey Mania. Originalzinha aí. Lamborghini, original. Tá? Ó, o lote veio esse daqui, ó. Tá? Mas essas daqui eram as que eu já tinha e tá à venda. Tenho esse daqui também, que é o Mario Golf. Japonesa, do Nintendo 64. Lembrando que os links pra compra vão estar tudo na descrição, beleza? Grand Prix, do Nintendo 64, japonesa. Robocop 3. Paralela. Mario Paint, paralelo. Esse cartuchinho aqui, ó, do Batman e Robin. O pessoal gosta pra caramba dele. Eu nunca joguei. Mas... O pessoal curte pra caramba, hein? Tom e Jerry. Well of Fortune. Esse daqui é... Parece aqueles... Programas do Silvio Santos, lá, de... De perguntas e respostas. Muito legalzinho. Esse daqui é Grand Prix. Soccer 96. Outro original aí é Hangtime. Só tá com a label dianteira zoada. Mas eu tenho uma... Uma label reserva aí pra tá enviando junto. O Máscara. Paralela. Esse aqui é o... Fatal Fury. Especial. Tem o Terry, o Andy, o Joy. Grande F0. Paralela aí também, ó. Super Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, esse daqui é o 96. Esse daqui já tá até com preço já. Original. Super Scope 6. E, pra finalizar aí, Sonic Wins. Beleza, gente? Então, as pessoas estavam me cobrando esse vídeo. Desculpa aí pela demora. E também pela qualidade do vídeo. Não tô podendo aparecer aí. Mas, é... Quero agradecer aí o feedback do pessoal que tá comentando direto. E falar também que esses cartuchos vão estar todos à venda, beleza, gente? Quer dizer, todos não, né? Vai ter alguns aqui que eu vou pegar pra minha coleção como aquele Mortal Kombat Ultimate. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se se interessou por algum item, vai estar aí o link na descrição. E até os próximos vídeos. Falou, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.